Música 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 Yost, acende! Acende! Vamos lá, bora lá, bora lá, mano Yost tá trilouco aqui, velho Música 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 Meu Deus Fundiu, cara Perdemos um herói Perdemos um herói Ganhamos um herói aqui, cara Começou, comecou, o Rika instantaneamente já tirou o próprio Stalker AEEEEEEE Bom, vamo lá Dá frenético Calma, cara Vamo lá, o Rika jogou o Blackjet pra fora com o Fmash Não pode meter os companheiros Meu Deus, que joelho. O joelho da perdição ali. Que joelho, caralho, mano. Bom, o Black Jet faz a pressão do Back Air. O Rika tá em situação perigosa. O menino Ness não consegue voltar, velho. A criança, menor de idade, tá fazendo no meio dos adultos aí, mano. Coitada das crianças. Ô, louco. Manda o meu pai. Fica pra fase. Só o Black Jet e o Yost. Fica. Ó, Yost dando quatro cabeças no Black Jet. No Black Jet não, no Rika lá. Olha lá, mano. Ele morreu. Só foi eu falar quatro cabeças, eu fodeu, velho. Pode falar com falta, né, com os jogadores. Não, mano. Pode dar complicado aí. A vida, tamo lá. Olha lá, mano. Expliquei. Flash, mano. Colocou os trovões na cara da Sandra. Na Sandra, não. Do Capitão Falcon. Da Sandra. Olha lá, Sandra explodindo lá, loucamente. A Sandra tá lá carregando. A Sandra é foda, velho. A Sandra quase morre agora, velho. Puto que pariu. Ele faz uma tempestade de trovão. Charly shot. Você viu essa técnica do boys? Tá vendo? O Rika solta o trovão, enquanto o Black Jet pinge que faz o trovão nele. E aí ele tá seguido na hora. O cara vai me dar de uma parte aí. Tudo e a escora é o trovão. Quando o Black Jet pinge que a gente não toma o dano. Tá perto. A gente ficou com uma peixe muito boa. Um camarota, cara. Os minoristas tão fazendo quase todo o jogo. É o amor paternal do... Da fraternização dos filhos, cara. Tô filosofando agora aqui. Mas tudo bem, velho. Me sentiu Yost, mas tudo bem. O Rika consegue o backthrow no Yost. O backjet e o backair vai confirmar o estoque. Temos três estoques. Temos cinco estoques a quatro. Vem, monstro. Vem. É muito das estoques perdido. Olha, o USP só morreu por vacilo. Agora os caras viram toda essa porra. Esses caraios tudo aí, mano. Puta que pariu. Olha esses caras, putz. E o Capitão Falco se matou, tristemente aí. Agora tá a Sandra tentando um come back. E matou um, velho. A Sandra matou um, velho. Caralho. A Sandra... A Sandra morreu pro Ferdon Snake, velho. A Sandra morreu pro Roberto, velho. E o Roberto, cara. Sabemos que é um automóvel movido a álcool. Só vira, velho. Só vira. Então, eu vou pedir a álcool pra rodar bem. Tem que ligar, é que nem carro. Tem que pôr álcool pra funcionar. Muito velha. Bem old essa daí com o álcool. Com o automóvel. Eu posso tentar pedir pro Calvin se ele não estiver jogando. O que é o truco? O que é o da? O que é o trabalho? O que é o da? É, você pode ter. Pelo nível de concentração do Yost Eu tô achando que agora vai rolar a virada Eu acho que a SGW Vou passar Mano, o Yost quando bebe Ele tá no nível De hype E concentração Tem álcool ali? Se não tem álcool Nem adianta oferecer E a gente tentando filmar Ambos os capitães de cada time Agora é só SGW SGW O Akira fazendo cara de bunda É, mano Campeonato dos Angleves Bane Fizel da merda Não, é zel da merda Não, é zel da merda Eu não sei mano, tem que perguntar pra Sandra Sandra aí hein O cara colocando Plantando as esputas nela lá pra explodir depois Aquele é uma criança Foi altos golpes novos Novos golpes que ninguém nunca viu antes Que míssil cara Parecia um míssil da União Soviética Caindo assim, tá ligado? Ai, cai com tudo Caralho mano Que pariu Vai dar Mas é que cancelou No golpe do Foi foda E estamos trocando porque Bahia Necessita E agora estou com 100 Ai, ai, ai Meu Deus Stocks 5 Stocks Estão queimando 4 Stocks Stocks Vai flambers Ai, ai, caralho mano O Dare do Ness voltou a ser bom nesse jogo né O Yoshi roubou a vida agora Roubou a vida, mas vamos ver se ele roubou pra fazer coisa boa né Eu estou sempre pensando que o Yoshi faz coisa boa Então Levou o menino Ness Ai, caralho Mano Vai Yoshi Eu bafio Yoshi sozinho contra dois Está difícil Não está fácil Ai, 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 ai Tomou da Ultron Mas ele está de Ai, meu Deus do céu Não deu certo Ai, ai Ai, cossete Ai Toma Gimpada Desgraçada Tomou É, justo, justo, justo Mas pra Sumas vale A menos de 200 é gimp Tchau 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 A Akira picou o Capitão Você pode esperar muito dera e muito joelhada Eu gosto do Capitão da Akira, eu sou fã Eu sou fã do Capitão Mano, sempre É, eu sou fã da Akira, isso é verdade Eu sou fã Capitão do Isso, a maconha é drogas de pintadas pra outras partes É, outras maconhas? Que da hora Não, começou, o Ness tá achando que ele é um menino drogado também, mas ele não mexe Não, no máximo ele cheira Que? Mano, é a nossa, o Ness do lado O que acontece, mano? Ah, mudaram o nosso, não, mano, mudaram o nosso, tá bom, beleza Então quer dizer que o Ness, ele, ele, ele respirou oxigênio puro Nossa, time vermelho, ambos com os quatro stocks De novo o trovão, enquanto o backcatch tá cheio Eu vi, é um puta trovão de filho da puta É um bastardo Sim Exatamente, a dupla tá muito entrosada Sim Mas, eu, ai meu Deus O bagulho que eu não, eu não, eu não tô acreditando É, é É um bagulho que eu não tô acreditando, velho A, 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 a sobrevivibilidade Ai, 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 nossa Esse míssil que o Yoshi acertou, que isso, que isso, gente Ai, é, agora o Yoshi vai ter que tirar seis stocks E tamo aqui na torcida Vai, vai, solta esse míssil e arregaça Come cu É, 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 isso aí, mano Alimente-se de anos Fã É, e o reto foi penetrado É, e Isso era Loser's Finals? Qual que é a Grand Finals agora, meu querido? Vai, ó Ah, olha só O Foca e o Dedê tão chegando Calma, 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 calma Caralho, é Dedê, dedê, é um dedê O que você quer dizer sobre a sua partida? Dedê